Hoje vocês vão descobrir o que eu tenho na minha galeria, tá? Hoje vocês vão descobrir Porque eu tô vendo que vocês estão gostando menos dos outros vídeos Então eu decidi confessar a vocês o que eu tenho na minha galeria Então bora lá começar? Bora lá! Começando aqui, gente, eu dei algumas fotos da mamãe e do papai, ó Tem algumas fotos da mamãe e do papai Vocês devem conhecer essas fotos Quem viu meus ASMR Vocês conhecem essas fotos Eu tenho aqui uma foto da Nezuko Ó, muito linda Tem uma foto da Nezuko Tem algumas fotos do papai, muito fofa Tem algumas fotos mais tranquilas, digamos assim, do papai Ó, uma foto do papai Uma foto da Rin Muito bonitinha, né? Muito bonitinha Só a mamãe que tá querendo matar ela, não passa o dedo por quê Foto da vovó Foto do meu amor Mais foto da vovó Aqui, muito linda a minha avó, né, gente? Muito linda Mais foto do papai Tem aqui mais foto da mamãe e do papai Tenho mais fotos Tem foto do naruhino Tem mais foto do papai Mais foto da mamãe e do papai Fotos da Butter Mais foto da mamãe e do papai Fotos do tio Kakuzi e do tio Hidan Fotos do meu chico favorito de Boku no Hero Que é Deiko e Uraraka Mais foto do tio Hidan e do tio Kakuru Uma foto da Hinata Mais foto de Noho Rei Eu gosto desse casal, gente, tem que confessar Foto da Jornet Mais foto Algumas fotos de anime, ó Tipo aqui, ó Tem mais uma foto da Nesaku Uma foto do Todoroki Uma foto do Vermelhante Neverland Uma foto da Yumeko Uma foto da Runa Uma foto do Boruto Uma foto da Zorada Uma foto... Essa foto... Não sei como eu vou descrever ela Porque ela é muito legal Uma foto da Kuxina Uma foto de Nina Kuxi Uma foto do meu... Do meu segundo tipo favorito de Ladybug Que é Lady Noack Mariquete Zeninezo Acho que é assim que eu não falo o nome do tipo, gente Me desculpe, mas eu não sei como que eu falo Uma foto da vovó ali Da vovó Aqui, Naruhino Foto do Saco e tal Saíno Naruhino Juratsu Mais Minakoshi Uma foto da Uraraka Uma foto da Mamãe e do Papai Muito lindas Vocês estão vendo que eu tenho muita foto da Mamãe e do Papai, né, gente? Vocês estão vendo que eu tenho muita? Ó, aqui tem umas Edith Que eu achei Uma da Mamãe e do Papai Uma do Tio Kakozee Do Tio Ridan Uma do Vovô e da Vovó E uma do... Do Tio Zete Do Tio... Do Tio Sasori Aqui é uma foto de Giyushinô Acho que é assim que eu falo o nome do Chip É, não sei como é que eu falo esse nome do Chip e de Demo Slayer, tá? Ou Demo Slayer É mais foto de Deku e Uraraka É mais foto da Uraraka Mais foto da Mamãe e do Papai Como vocês estão vendo que eu tenho muita Né? Tenho muita Eu gosto muito da Mamãe e do Papai Ó, eu tenho muita Ó, essa daqui é uma que eu tirei quando o Sec nasceu E eu tenho até hoje Tenho muitas fotos da Mamãe e do Papai Aqui é uma foto de quando o Sec Eu consigo mais dentinho Eu tenho muitas fotos Uma foto da Mamãe e do Papai de Gatinho Daqui é quando eu venho mais no Itaú Eu tenho mais fotos do Tio Kakuzi e do Tio Ridan Tá? Vocês devem conhecer essas fotos, tá? Quem enviou meus SMS A gente sabe dessas fotos Aqui é uma foto escura Que eu uso para meus vídeos com o Sec e a Iodo Falando neles Olha aqui Tem uma foto do Sec Uma foto da Iodo Uma foto minha Foto Foto do Sec Foto do Tio Sasori e do Tio Zitsu Muitas fotos deles Muito bonitinhas Mais foto da Mamãe e do Papai Vocês estão vendo que eu tenho muita foto da Mamãe e do Papai, né? Mais fotos e tal Tenho muita gente E aqui sou eu com o Manta do Papai E foi isso, gente Espero que tenham gostado Se gostaram, não esqueçam de marcar com gostei Se inscrever no meu canal E ativar o sininho Para não perder as novidades Então venha acelerando o Mark Hyuk E se inscreva, então Um beijo no seu coração E tchauzinho